2,5 metros abaixo do veículo lá no topo A descida será de 35 graus também Motorização 3.6 V6 Pento estar a gasolina Com 285 cavalos e 35 quilos de torque 3.0? Não é? Você falou 3.0? 3.6 3.6 Isso Para a descida nós temos o auxílio do sistema HDC Que reconhece a inclinação da qual estamos entrando E me possibilita retirar o pé do freio Freio sozinho então? Exatamente, ele vai atuando no sistema de frenagem Desabilito ele E já deixa o veículo mais solto Mas ele habilita automático? Oi? Ele habilita automático ou você precisou? Eu tenho que habilitar a transmissão aqui É um botão que tem o desenho de um veículo inclinado Ah, entendi Ele é 3.6 V6 V6 Isso, a inclinação lateral de 30 graus Mostra a estabilidade do veículo Ângulo de entrada de 43.6 Ângulo de saída 40.3 Transmissão de 5 velocidades Transmissão de 5 velocidades Tá, pessoal? Automática, certo? Você tá cheio? Não é? Automático Está muito show Esse último obstáculo haverá um salavante um pouco mais forte E aí E aí Tá, pessoal?